A minha casa batua, é tão perto eu vou a pé Daqui sinto o teu perfume, o cheirinho do café Escuto você cantando, com esta voz de mulher Mesmo assim fico tão longe, porque você não me quer A minha casa batua, é tão perto eu vou a pé Daqui sinto o teu perfume, o cheirinho do café Escuto você cantando, com esta voz de mulher Mesmo assim fico tão longe, porque você não me quer Faz isso não, meu bem, faz isso não Você tão perto de mim, longe do meu coração Faz isso não, meu bem, faz isso não Vem a dor de quem te ama, vem viver essa paixão Faz isso não, meu bem, faz isso não Você tão perto de mim, longe do meu coração Faz isso não, meu bem, faz isso não Faz isso não, tem a dor de quem te ama, vem viver essa paixão Faz isso não, meu bem, faz isso não, meu bem, faz isso não Só lembra o borró do caririnho Ha, 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 o borró de respeito é lá, velho Alô, meu santa Da minha casa batua, é tão perto eu vou a pé Daqui sinto o teu perfume, o cheirinho do café Escuto você cantando, com esta voz de mulher Mesmo assim fico tão longe, porque você não me quer Da minha casa batua, é tão perto eu vou a pé Daqui sinto o teu perfume, o cheirinho do café Escuto você cantando, com esta voz de mulher Mesmo assim fico tão longe, porque você não me quer Faz isso não, meu bem, faz isso não Você tão perto de mim, longe do meu coração Faz isso não, meu bem, faz isso não Tem a dor de quem te ama, vem viver essa paixão Faz isso não, meu bem, faz isso não Você tão perto de mim, longe do meu coração Faz isso não, meu bem, faz isso não Tem a dor de quem te ama, vem viver essa paixão É bimbi do acordeão, se dobras de avião Fazer muito forró, forró purinho O autêntico, o original Desbalançado, eu só lembro do meu amigo A saudade vai roer seu coração E a tristeza vai ser sua companheira Se você pensa em cometer tamanha esteira Se voar a procura de outro amigo Vai viver em um eterno e sem carinho Com imensa vontade de voltar E o desejo de sossego a reclamar Pela falta do meu dingue e meu calor Eu quero ver você deixar o meu amor E pros braços de outro e não chorar Eu quero ver você deixar o meu amor E pros braços de outro e não chorar A sua vida vai ser um só pesadelo Amor desfeito do passado é concluído E hoje quando estou quase esquecido Arrependido de tudo isso de defeito Não tem o travesseiro que dê jeito E nem carinho que lhe possa calentar A melodia que você ouviu cantar É mais um hino machucando a tua dor Eu quero ver você deixar o meu amor E pros braços de outro e não chorar Eu quero ver você deixar o meu amor E pros braços de outro e não chorar É bem-vindo acordeão E todos nós que a minha A sua vida vai ser um só pesadelo Amor desfeito do passado é concluído E hoje quando estou quase esquecido Arrependido de tudo isso de defeito Não tem o travesseiro que dê jeito E nem carinho que lhe possa calentar A melodia que você ouviu cantar É mais um hino machucando a tua dor Eu quero ver você deixar o meu amor E pros braços de outro e não chorar Eu quero ver você deixar o meu amor E pros braços de outro e não chorar Eita, chãozinho gostoso Agarradinho com a morena Tem coisa melhor Tem não Melhor do que a morena É duas Quem não quiser dançar Saia do meio do salão Que a dança é hoje É pra quem tem exposição A mulherada tá na base da chinela O suor tá na canela Quero ver o poeirão Quem não quiser dançar Saia do meio do salão Que a dança é hoje É pra quem tem exposição A mulherada tá na base da chinela O suor tá na canela Quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão Levanta, levanta, levanta Levanta o poeirão, meu velho É bebida acordeão em todas as gaviões Viva disso! Quem não quiser dançar, saia do meio do salão Que a dança é hoje, é pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela, o suor tá na canela Quero ver o poeirão Quem não quiser dançar, saia do meio do salão Que a dança é hoje, é pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela, o suor tá na canela Quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão Levanta o poeirão Levantar, levantar Quero ver minha morena o que você tem Quero ouvir a batidinha do teu coração Quero ver você comigo, quero teu bem Quero ver minha querida levantar o poeirão Eu quero ver o poeirão Levantar, levantar Eu quero ver o poeirão Forrozinho desse, é bom demais Levantar o poeirão nos interiores Aquele forrozinho de Candier Oh, saudade Menina me pegue, me bote no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Menina me pegue, me bote no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Sou pequenininho, tamanho de um botão Prenda a menina no teu coração Não deixe que eu fique na desilusão Porque sem você tudo é solidão Menina me pegue, me bote no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Menina me pegue, me bote no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Você tem o cheiro da flor da sucena Erdoa a beleza da linha e da sema Não deixe, me abraça, me bote no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Menina me pegue, me bote no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Menina me pegue, me bote no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Sou pequenininho, tamanho de um botão Prenda a menina no teu coração Não deixe que eu fique na desilusão Porque sem você tudo é solidão Menina me pegue, me bote no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Menina me pegue, me bote no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Você tem o cheiro da flor da sucena Erdoa a beleza da linha e da sema Não deixe, me abraça, me bote no colo Não deixe que eu caia com o rosto no solo Bem-vindo acordeão em todas as caminhões Não deixe que eu caia com o rosto no solo É bem-vindo acordeão em todas as caminhões E o piseiro aqui é garantido Puxa o fólico de raparinha No mararipo fizeram um forrão A poeira deu nó e faltou o gás Era quatro mulheres para um cavaleiro Mas o suconeiro era ruim demais A meia-noite acabou com o palo Chegou o cavalo e mandou esperar Foi buscar Januário, que é velho macho Com seus olhos do baixo pra gente dançar Quando o velho Januário chegou A moçada ficou doida dentro do salão O bacamato que roncou lá na serra Caboeira no santanço que furou o chão Tá velho, tá operado, bebê já não pode Seu pé de bode faz animação Puxa o fólico de Januário O fólico é de ouro, é de botocador Quando você toca o seu fólico na serra O fólico é de ouro, é de botocador O fólico é de ouro, é de botocador Quando você toca o seu fólico na serra O fólico é de aclariou Com a Rari fizeram forró A poeira deu mal e faltou gás Era quatro mulheres para um cavaleiro Mas o sonfoneiro era ruim demais Na meia-noite acabou com o pau Seu cavale mandou esperar Vou buscar Januário que é velho macho Com seu peito baixo pra gente dançar Quando o velho Januário chegou A moçada ficou doida dentro do salão O bacamato que roncou lá na serra Caboeira no santanço que furou o chão Tá velho, tá operado, bebê já não pode Seu pé de bode faz animação Puxa o fólico é de ouro, é de botocador Quando você toca o seu fólico na serra O fólico é de aclariou Puxa o fólico é de ouro, é de botocador Quando você toca o seu fólico na serra O fólico é de aclariou Puxa o fólico, então balança Balança, que aqui a pisada é desse jeito Puxa o fólico é de ouro, é de botocador Quando você toca o seu fólico na serra O fólico é de aclariou Puxa o fólico é de ouro, é de botocador Quando você toca o seu fólico na serra O fólico é de aclariou Forró de respeito é desse jeito Esse forró a gente faz com muito amor É com muito amor que a gente faz esse forró Eu tenho aqui no peito carregado de paixão O coração badalando a nota dó É no gingado da sanfona que a gente se assanha com muita energia A gente fica muito doidão Quando no meio do salão a saia dela rodou fia A gente fica muito doidão Quando no meio do salão a saia dela rodou fia Foi no balanço dela que a saia levantou E eu senti o cheiro da flor do amor Foi no balanço dela que a saia levantou E eu senti o cheiro da flor do amor Esse forrão a gente faz com muito amor É com muito amor que a gente faz esse forrão Eu tenho aqui no peito carregado de paixão No coração badalando a nossa dó É no gingado da samba que a gente se assanha com muita energia A gente fica muito doidão Quando no meio do salão a saia dela rodou fia A gente fica muito doidão No meio do salão a saia dela rodou fia Foi no balanço dela que a saia levantou E eu senti o cheiro da fuga do amor Foi no balanço dela que a saia levantou E eu senti o cheiro da fuga do amor Foi no balanço dela que a saia levantou E eu senti o cheiro da fuga do amor Foi no balanço dela que a saia levantou E eu senti o cheiro da fuga do amor Foi no balanço dela que a saia levantou E eu senti o cheiro da fuga do amor Foi no balanço dela que a saia levantou Foi no balanço dela que a saia levantou E eu senti o cheiro da fuga do amor Eita balanço da fuga do amor É mimiz o acordeão em todas as caras E eu senti o cheiro da fuga do amor E eu senti o cheiro da fuga do amor E eu senti o cheiro da fuga do amor E eu senti o cheiro da fuga do amor Nasci lá na cidade, me casei na serra Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia estranhei os carinhos dela Eu disse, adeus Mariana, eu já vou embora É que é um chá de verdade, de fato provado Usa seu pé branco, bomba, chá e espora Eu que tava vendo um caso complicado E eu disse, adeus Mariana, eu já vou embora E a foi, a bicha é brava Bem, bem, roubei um dia, me tirou da cama Sinou o tornilho, caiu o campo afora Eu fiquei danado e saí dizendo Eu disse, adeus Mariana, eu já vou embora Ela não disse nada e ficou cismando Ela não disse nada e ficou cismando Mariana, Mariana, que eu não vou embora E ela desangada foi quebrando tudo Arrumou a minha trouxa, jogou porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo Eu disse, adeus Mariana, eu disse, adeus Mariana, eu já vou embora Adeus Mariana, esse rei vem não aguentar não Quer matar o rei vem não aguentar não Eita coisa boa Jackson do Bandeiro, o rei do gol O Mãe Maria, diga lá pra o Mãe José Que o negócio aqui tá bom Não estou mais no Leblon Estou morando em Jacaré É que eu conheci uma pideira Ela é tão bonita e faz crochê O Mãe Larga, se vem embora Eu não volto mais pro Catolé O Mãe Maria, diga lá pra o Mãe José Que o negócio aqui tá bom Não estou mais no Leblon Estou morando em Jacaré Comprei uma viola americana E deixei o meu cabelo crescer No embaleu, entrei na juventude Misturando baião com iê, iê, iê Ô Mãe Maria, diga lá pra o Mãe José Que o negócio aqui tá bom Não estou mais no Leblon Estou morando em Jacaré Ô Mãe Maria, diga lá pra o Mãe José Que o negócio aqui tá bom Não estou mais no Leblon Estou morando em Jacaré Sobre esse seu Francisco Nosso padrinho Uma pessoa maravilhosa Dança no porto e no carimbo Eita seu Francisco Boca com a defesa Ô Mãe Maria, diga lá pra o Mãe José Que o negócio aqui tá bom Não estou mais no Leblon Estou morando em Jacaré Ô Mãe Maria, diga lá pra o Mãe José Que o negócio aqui tá bom Não estou mais no Leblon Estou morando em Jacaré Ô Mãe Maria, diga lá pra o Mãe José É que eu conheci uma mireira Ela é tão bonita e faz crochê Ô Mãe, larga tudo e vem embora Eu não volto mais pro Catolé Ô Mãe Maria, diga lá pra o Mãe José Que o negócio aqui tá bom Não estou mais no Leblon Estou morando em Jacaré Ô Mãe Maria, diga lá pra o Mãe José Ô Mãe Maria, diga lá pra o Mãe José Que o negócio aqui tá bom Não estou mais no Leblon Estou morando em Jacaré Comprei uma viola americana E deixei o meu cabelo crescer Comprei uma viola americana Comprei uma viola americana E deixei o meu cabelo crescer Ô Mãe Maria, diga lá pra o Mãe José Que o negócio aqui tá bom Não estou mais no Leblon Estou morando em Jacaré Ô Mãe Maria, diga lá pra o Mãe José Que o negócio aqui tá bom Não estou mais no Leblon Estou morando em Jacaré Ô Viva Fábio Já que eu sou pandeira P syndicata Preto, prendingos Quem peito por rolo É pedido a cordemã em toda a caminhar extrapolar Somos Chron meses Er 750 Me manda embora e eu fico pensando E se lá fora eu vou viver chorando Isso maltrata, tô me desesperando Você me mata e não está ligando Não deixa a hora, já tô fazendo os planos Teu desejo estão se realizando Eu só queria dizer que eu vou e não vou mais voltar Me manda embora e eu fico pensando E se lá fora eu vou viver chorando Isso maltrata, tô me desesperando Você me mata e não está ligando Não deixa a hora, já tô fazendo os planos Meus desejos estão se realizando Eu só queria dizer que eu vou e não vou mais voltar Depois não venha me dizer E se arrependeu e se existe alguém no mundo Pra você sou eu Com esse tipo de conversa querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Calado pensando se for preciso chorar Eu vou viver chorando Mas com o passar do tempo vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa para se viver Se existe um tipo de conversa melhor que você Com a vontade e com o desejo de poder amar Me manda embora e eu fico pensando E se lá fora eu vou viver chorando Isso maltrata, tô me desesperando Você me mata e não está ligando Não deixa a hora, já tô fazendo os planos Meus desejos estão se realizando Eu só queria dizer que eu vou e não vou mais voltar Depois não venha me dizer Se arrependeu e se arrependeu Se arrependeu e se existe alguém no mundo Pra você sou eu Com esse tipo de conversa querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Calado pensando se for preciso chorar Eu vou viver chorando Mas com o passar do tempo vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa para se viver Se existe outra pessoa melhor que você Com a vontade e com o desejo de poder amar Depois não venha me dizer Se arrependeu e se existe alguém no mundo Pra você sou eu Com esse tipo de conversa querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Calado pensando se for preciso chorar Eu vou viver chorando Mas com o passar do tempo vou me acostumar Tá vendo, moreno? Eu vou ficar quietinho no meu canto Se não é A TV É mimito acorde ou indoblante a minha O que se informe em mim Você ouviu mais um show com a qualidade? Mineiro Record O moral estourado em todos os paredões